O Superior Tribunal de Justiça alterou a tese repetitiva para permitir a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Em juízo de retratação, a primeira sessão do STJ alterou a tese fixada no tema 994 dos recursos repetitivos que passou a vigorar com a seguinte redação. É constitucional a inclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. Segundo a relatora, a ministra Regina Helena Costa, no julgamento do repetitivo em 2019, foi afastada a incorporação do montante do imposto estadual na base de cálculo da CPRB, porque se entendeu ausente a materialidade da hipótese de incidência, vale dizer, a receita bruta. Contudo, a ministra Regina Helena Costa destacou que em 2021, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1048 da repercussão geral, fixou tese vinculante em sentido contrário para permitir essa incorporação. Desde então, esse entendimento também passou a ser adotado pelas turmas de direito público do STJ. Em razão disso, o colegiado negou o provimento ao recurso especial representativo da controvérsia, no qual uma empresa pedia a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve o ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A tese deverá ser aplicada pelos demais tribunais nos processos com idêntica questão de direito. Obrigado. Obrigado.